O Rio Arade é a mais importante linha de água do Algarve, a ocidente do Rio Adiana. Desde os tempos mais recuados, desempenhou um papel fundamental na comunicação com o Mediterrâneo e o Atlântico. A Fortaleza de Santa Catarina, a Fortificação Avaluartada, situada na margem direita do rio, foi mandada construir durante a Dinastia Filipina entre 1631 e 1640, com o propósito de proteger a Barra de Corsários e outros perigos, função que perdeu durante o século XIX. Castelo de São João do Arade, Forte São João da Barra de Vila Nova de Portimão. Trata-se de uma fortaleza da libertada do século XVII, implantada na margem esquerda do rio. O início da sua construção remonta ao ano de 1643, com a função de registar e fiscalizar os navios que entravam na Barra e a eventual defesa da mesma. Ao navegar hoje as suas águas, são praticamente imperceptíveis os vestígios e as marcas deixadas pelas diversas comunidades que habitaram as suas margens ou que por ele passaram. Porém, trabalhos de investigação com incidência em diversas áreas de estudo, têm revelado evidências das diversas ocupações humanas que interagiram com este importante curso de água. Desde 1970 e durante cerca de três décadas, as dragagens efetuadas na zona de Embocadura forneceram múltiplos vestígios e embarcações antigas, numerosos artefactos que datam sobretudo da época romana, a par de outros e vestígios de períodos posteriores. A defesa e controle da costa tornaram-se fulcrais. Ainda hoje, são visíveis vestígios de algumas estruturas defensivas de várias épocas, que ao longo dos tempos foram perdendo as suas funções iniciais e adaptadas às necessidades da época, enquanto outras acabariam por crescer, vítimas do desuso e do abandono. Gruta de Ibnu Amar Os vestígios detetados nesta cavidade cárcica remetem-nos para períodos pré-históricos, mais precisamente para o Paleolítico Médio, com características atribuíveis ao Mostiairense, cultura associada ao Homo Niender Talensis, que explorou os recursos marinhos disponíveis há cerca de 60 mil anos. O Moinho Velho, o Moinho Grande das Fontes de Estombar, situa-se na margem esquerda da ribeira do Val da Vila, a cerca de 500 metros da confluente, com o rio Arade. Ilhéu do Rosário Sítio Arqueológico, situado na confluência da ribeira de Odloca, com o rio Arade, de onde se recolheu significativo espódio atribuível à Idade do Ferro e ao Período Romano. O rio Arade, ocupado e navegado desde a pré-história, foi fulcral na comunicação e acesso entre o litoral e o interior da região. Terá sido uma das vias utilizadas para escoar e receber produtos, durante os vários períodos, da ocupação humana na região. Localizado na margem direita, a montante da confluência com a ribeira do Alma-Regão, pode ser observado dos moinhos, que ainda temem subsistir, apesar do seu estado de ruína. O Moinho do Valentim, apesar de não estar referido, no livro do Almoxarifado, alguns investigadores defendem a hipótese de ter origem medieval. O território, em redor da atual cidade de Silvesteve, certamente, uma ocupação contínua e uma população residente desde a Idade do Ferro. O convento da Nossa Senhora do Paraíso, em 1618, 100 anos após a sua fundação, os frates abandonam definitivamente o local. Este foi, ulteriormente, ocupado por uma comunidade de franciscanos, da província da Terceira Ordem da Penitência, passando a ser conhecido pelo convento de São Francisco, sendo hoje conhecida por Quinta de Mata Mouros. A cidade de Silvesteve, encontra-se a 12 quilómetros, rio acima, onde existiram, em época islâmica, um importante porto e estaleiros de construção naval. Foi, durante o período islâmico, aproveitando a localização estratégica e a geomorfologia do terreno, que se foi instalando, paulatinamente, na margem direita, uma comunidade que iria dar origem à cidade islâmica de Silve, documentada nas fontes históricas, a partir do século IX. Ao chegar a Silves, o visitante pode observar a Ponte Velha sobre o rio Arade. A sua construção, é erradamente atribuída ao período romano, remonta aos finais do século XIV, a inícios do século XV, cronologia comprovada, através das marcas, ou siglas, de canteiro, que se encontram gravadas nos blocos de Arnito, também conhecido como o Grés de Silves, que compõe os cinco arcos de Volta Perfeita e os talhamares, que protegem os seus pilares da imputuosidade da corrente das águas do rio. Hoje, sendo o turismo uma indústria em franca expansão, são os turistas que viajam nas embarcações, que sobem o rio até Silves, para desfrutar do melhor que esta cidade tem para oferecer.